Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Eu não queria saber, eu tava aqui. Acho que nós não tá fazendo nada. Relaxa, cara. É o poma! Vou ficar perto do meu carro, mano. Os caras vão roubar meu carro. Já deixei engatilhado, porque se der merda, né? Apá, apá! Ué, que porra é essa, apá? Ficou até emocionado assim a minha família também, mas... Foram dias difíceis, sem marcar. A gente sabe como eu trabalho bastante. Infelizmente, nesses últimos jogos eu estava bastante desanimado. Eu tô previando... 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 Você dá seta pra um lado e vai pro outro? Só pra te enganar. Várias ao redor, tá ligado? Mas nós como... Só que é uma. Nós só que é a que não presta. A que não dá atenção. O gato tá ali, viado. Eu vou deixar caro... O gato tá ali. Eu vou deixar caro. Eu vou deixar caro na sua bunda. E ela quer que machuque. Não tem problema com ta boca. Ou eu, uuuh, uuuh. E vai machucar quem... A boca... Mas nunca sente medo. De roubar os seus cederos. Se nome... De amor é amar. Qual é o gato? É fico. Olha Deus! Olha Deus! Méu! Méu! Vagabunda! Uxu, uxu, uxu! Tu tá ficando todo branquelo! Aí branquelo! Tu fazia assim! Passa tudo, vagabunda! passa tudo vagabundo isso mesmo branquelo aí vai passa tudo na minha bunda tu está ficando todo branquelo barco eu lá quero bate porra é de bate é zumbi negão se ele me morder acontece o que? tu virou zumbi negão negão vai virar zumbi ué os zumbis viraram negões negou em primeiro lugar negão os carros onde vagabundo? os carros é lá que nada eu quero saber onde o cheiro é lá levando em quadro da polícia é o que? negão é pm negou em primeiro lugar o cheiro é negão vai camurão viva vai vai comprou esse viva 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 A Música 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 Leu Khan Ei meu mano o Levi Cadê você bro? Que saudades man Serious Serious man Senhor Levi Onde que eu vou? O coronel? Caralho o coronel Mudei meu estilo pra ver se Não vou falar pra que que é não porque não é do seu interesse Deu certo Maravilha o senhor Levi de eu te perguntar uma coisa O senhor que eu Pode me levar preso coronel Não quero nem saber a minha vida é sua O senhor Levi Que isso senhor Levi pelo amor de Deus Não sei o que aconteceu aí Ah então A gente teve um Uma ocorrência ali próximo do Banco Fleca Uns indivíduos deram disparos e já saíram do local Eu queria saber só se tá tudo bem por aqui Cara então coronel sendo bem sincero Me falaram que você é o dono Sendo bem sincero A gente tá fazendo uma festa de aniversário que aparentemente vai chegar muita gente Só que tá bem Eu tenho certeza que vai ter muita gente Vai querer avacalhar e atrapalhar Então assim se a PM quiser fazer até aquela Famosa escotinha em volta Pra ver se tá tudo certo entendeu Fiquem à vontade porque com certeza vai ter gente Vai tentar roubar ali pra tentar ver a polícia Ou dar uns tirinhos pro alto e sair correndo Sabe como é que é né? Tá eu vou organizar o pessoal lá E o pessoal vai fazer uma ronda aqui que eu não posso deixar eles aqui entendeu? Tá Só o pessoal não ficar mascarado essas coisas aí Que ninguém vai incomodar os senhores A gente não vai deixar fazer isso não viu? Fechou? Fechou Essa onça aí é do senhor também? É minha Nossa tá 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 portando hein Você gostou? É bonitinha é ela né ela ou ele sei lá É ele é ele É ele tem nome? Puxou o dono Ah tá Chama Puma Puma? É Tá certo Meu Deus eu acho que a gente teve um um acidente ali mas enfim Vou vou informar os policiais aí o pessoal fica fazendo uma ronda aqui de vez em quando certo? Fechou Carol Qualquer coisa você quiser me mandar no celular aí qualquer coisa Se Ó O que que o senhor precisa? Levi Aconteceu tal coisa aí tá de boa Qualquer coisa Levi Me busca aqui Vamos jantar a noite então beleza Então Como é? Não tipo ocorrência de festa assim que acontece Não mas só se precisar fazer isso não precisar da outra coisa viu Carol Tá Tá bom Você acha que tem necessidade? Eu não sei se tem necessidade não 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 só Não né Ah tá bom Sempre servir na sociedade Maravilha Maravilha Que o senhor faz uma chamada aí pro polícia O pessoal vem ou eu vem Tá bem? Eu amo a polícia Tá bom Muito obrigada viu pela colaboração Vou lá organizar o pessoal tá? Tranquilo coronel Beijo 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 Tá obrigada Eu não tô muito nas festas não Aonde filho Vamos lá Aqui na frente ó Aqui na frente ó Onde? Deve tá 100 metros na cidade né Olinda Hã? Aqui ó Tá vendo ele aqui não? Não tô filho É que ela tá de óculos escuros também Coronel trabalhar de óculos escuros é foda também não enxerga nada é foda Sabe por que eles estão aqui? Teve aquela hora que o pessoal deu tiro aqui perto Vamos fazer a portaria tio Moleque só tem cueca na festa aqui pra cá Não tem uma menina ali ó Ih é uma menina ali vindo ali na direita A outra chegou Ih opa coronel Ô coronel Meu amigo Boa tarde gente O que que é esse gatinho aí? Miau 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 É da estrada? É mocinha esse bicho aí? Fala Heli Tô quase terminando meu tetetó aqui hein Tô quase terminando Se faltar alguma coisa eu tô à disposição Se precisar Fala aí velho Hoje vai ter uma corridinha de carro Se quiser colar Não fechou Fechou Fala aí no 10 Se quiser colar toma aí Fechou Fechou Valeu O cara precisava pra Taubaté Ele Cara eu preciso muito pra Taubaté Eu sou médico Eu preciso pra Taubaté Cara eu só tenho ônibus pro Rio de Janeiro Se você quiser eu posso te descer em Taubaté Ele falou Cara eu tô muito cansado Sou médico Tô aqui E eu preciso dormir Então quando chegar em Taubaté Você me tira do ônibus De qualquer jeito mano Eu posso acordar bravo Não interessa o que eu falo pra você Você me tira desse ônibus O japonês foi deitar Beleza O cara seguiu De repente o japonês acorda Cristo Redentor na frente dele Ele falou Filha da puta de motorista mano Não me acordou Arrombado Eu tinha compromisso Você me ferrou Você é um animal Pau no seu cu Duas velha na frente Nossa esse japonês é bravo né A outra falou É que você não viu o outro Que tiraram lá em Taubaté Japonês médico De balinha de whisky lança perfumes Você é na favorita Vai se proir No bolo da bola Você é um instituto normal Lá 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 Você pode ver Mil km pra chegar na capital Eu sou de chic Aépa Apura Eu sou namorada Apura Não você é louco Cara Não ele mano Ele vai namorar com a minha irmã Entendeu Apura Só falta nós dois Eita Você é louco Você é louco Não nada a ver Apura Pode ser Pode ser Mas né Isso é difícil Eu tenho paciência É mais pra conquistar você Eita, assim eu fico tímida, mano Não, então vamos ficar tranquilo na festa Daqui a pouco você me fala de novo o que você acha Fechou, fechou, onde é, onde é? Bem ali na frente, Leon Vamos, vamos Meu amigo Aquela menina ali tem um bigode azul É impressão minha Apa Opa, como é que é que você desenrola com as meninas Você consegue um negocinho moroto ou nada? Apo Apo, né? Uma porra nenhuma Quando é assim, eu já vi tudo Ela te coloca ali na frente de zone Aí fica trocando ideia, qualquer coisa precisa de alguma coisa O apa tá ali, pá Mas nunca vai ser o famoso apaio E você, nunca acontece isso Apo, apo Puta que par Nós tamo combinando aqui como é que vai ser essa festa aqui Mas, mano, já tá chegando gente E o DJ não tá das melhores qualidades Quando nós tem que arrumar um DJ Mano, isso que é foda Eu tenho uma arma aqui, véi Qualquer coisa eu consigo matar ele E aí a gente substitui Eu tenho uma arma ali, eu tenho seis balas Dá pra gente testar seis DJ É, o foda é que a polícia vai, né, encostar Vou ficar de cima aqui do camarote Qual que é a boa, puma? Aí é foda Puma e a pá conversando Eu não vou conseguir saber nunca É, não dá pra resolver Pera, pera, pera Pesta da festa Eu já acordava com o DJ Mas aí, eu tô Tá lotando, tá lotando Tem mais gente aqui que é na praça já, pelo menos Com certeza Nossa, essa... Que isso? Quebrou muito rápido, Tô, Beto Tá charmoso, tá charmoso Tá charmoso Fica à vontade aí hein galera, fica à vontade aí hein pessoal Fica à vontade aí hein pessoal Mano, o cara vem e para a van Mano, o cara tem uma van Ele tem uma van Ele nem sequer fala Mano, vou estacionar a van Ele para a van no meio do caminho e sai do carro Foda-se Meu amigo Rapaz, roubando o carro Tô roubando o carro não mano Tô querendo tirar os carros daqui Olha lá, o cara para uma van no meio do caminho O outro para um panto aqui No único lugar que ele tá vendo que não é vaga Meu amigo, velho Ei, ei, ei Eu também parei errado Só assim, será que dá para a gente fazer uma compensação? Nossa Como é que... Ei, tu tem aquela chavezinha lá? Não, mas compensa não, senão vai chamar a polícia Ô irmão, pare de algum lugar, mas veio uma vaga pelo menos Não pare igual essa mula aqui não Qual foi, qual foi, né Não pare igual essa mula Deixa eu virar o flanelinha aqui Me dá o dinheirinho para eu virar o flanelinha Valeu, valeu Vai, macho Nossa, entreguei uma festa, tá? Vai, achei que não é Poxa, o que é isso? Você tá falando sozinho? Tô falando com a... Com a... Com a pulma aqui, velho Que porra é essa? Tô falando sozinho Ô, velho Deixa eu virar o flanelinha Me dá um dinheirinho aí, velho Pronto Se tá todo mundo de graça Por que eu tenho que te pagar para virar flanela, meu amigo? Olha aí, ó Tô brincando Olha esse cara aqui, ó Irmão Tá achando difícil aí a manobra? Ou tá metendo o pé? É aquele da van parada no meio do caminhão ali Meu Deus! Tá Isso aí, puma Você ainda demorou a perceber Não tá rápido Tá bom ali? Valeu, cria Tamo junto Valeu, é nóis, irmão Isso aí, rapaziada Aqui que é a festinha? Não é não Aquilo ali tá tudo uma vaga de emprego Tá entregando carteira de trabalho ali Isso Pra que essa violência toda? Vai lá, vai lá, meu camarada Pode curtir a festa lá Boa festa Oi, brigadão, irmão Ai que todo respeito Pode ser com o cara aqui, velho Mas a vaga de emprego tá tendo? Não tá não, irmão Não tá não Não tem nem emprego Tá mal, doutor Pô, tô duro Valeu Ô, puma Desde quando você sabe assobiar, mano Isso aí me pegou um pouco, tá ligado? Porra, ainda levanta o braço Você só sabe mostrar o dedo do meio? Não, rapaziada Aí, ó Essa pantera aí tá virada uma safada hoje, cara Caralho, uma moça pintuda E ela fica espiando ainda, sem vergonha Você é louco? Piado, parece o meu irmão, filho Dois, três, quatro Mano, eu acho que é esse aqui, calma aí Caralho, que é uma olhinha dela Muito fica, filho Ai Olha lá, olha lá Já tem a comida de novo, tem a comida de novo Aê, sacuma É a pantera Dá uma segurada aí Como é que tá as coisas? Será que é a mesma pantera? Ela mesmo, ela mesmo Eita que tá chegando gente Boa festa aí, galera Aproveita aí, só não para o carro fora da garagem Peraí, você é o menino que jogou meu carro no mar? Foi eu, foi eu Ei Qual foi? O que aconteceu? Esse aí eu nem lembro depois o que aconteceu aquele dia Ué, você tá me devendo um carro, não lembra? Oi, irmão Entretado? Eu vou falar o seguinte Aquele carro lá de som Quando acabar a festa ele é seu Carro de som Ô, irmão, tu tá com a tatuagem igual a minha Ah, mas é esse carro de som é muito grande Eu gosto de carros pequenininhos Eu vou arrumar um proceitão, madame Pode confiar em mim No final da festa pode me cobrar, hein Hum Eu tenho uma proposta melhor pra você Boa noite, família Tamo junto aí Se eu te entregar um negócio Eita Eita Vai na esquerda ali, pô Vai na esquerda ali Aí a gente pode quitar a dívida O que você acha? Tu me entrega a parada É claro, e você ainda sai lucrando Beleza, pode ser combinado Acabei de ser contratado pra festa aí Eu vou balizar os carros Opa, licença de pantalha Pô, tu parou o carro no meio da rua Do Neida Não, ali é estacionamento também Não, acabou ali o estacionamento Ela não vai me atacar não, né? Ela é boazinha Ela é boazinha Ela só é segurança Porque se ela ver que tem alguma coisa hostil Ela... né? Ah, tá Eu tenho dinheiro na mão aqui Você quer? Ó, você vende isso aqui pra mim Fechou? Aí a gente paga a dívida Não, o dinheiro é seu É meu? Uhum Fechou Eu acabo ganhando Quando se vendem as coisas pra mim Ah, não, então tá combinado Perfeito Só tenha cuidado Não vai perder Tá, pode deixar Boa festa, hein? Vai na esquerda lá, meu querido Vai lá, vai lá Alô Rápidinho Onde você tá? Tô aqui na festa Organizando aqui a entrada da galera Ué, você tá organizando na entrada de quem? Porque eu passo aí Você nem tava ali Não, mas é porque Organizando é pra quem Entra e não entra, entendeu? Fica aqui na frente Aqui fazendo Algazarra Você tá na entrada? Exato Deixa eu passar a entrada aqui A galera a entrar Ó, tá Tá, saca que roupa? Tô com a roupa branca Com azul Branca com azul Tá, tô com a mochilinha Ah, legal Tá vendo, né? Ah, e foi você que fez mesmo? Juro, juro Não, tá bom então Então beijo Eu acho que eu tô te vendo Só de cabelo verde Não, cabelo louro Como sempre Você tá do lado de um cara de De camisa quadriculada? Exato Ixi Vai ele Olha, pena aí já Oi, irmão Chega aí, chega aí Fazer a boa pra tu Sucesso, moleque Você merece Fala aí Isso aqui Provavelmente você tem coisa melhor, certo? Uhum Eu tenho umas Como é que eu posso falar? Umas munição aí Pode crer, tem quanto Se eu pago? Umas duzentas Caralho Joga cento e cinquenta Aqui, você quer quanto nelas? Ok, agora não tá na minha mão Eu tenho que pegar Pega lá, pega lá Ih, foi mal Vou voltar aqui até mais tarde Puxa, o cara tá com a cabeça na parede Vai entrando, rapaziada Vai entrando Vai entrando aí, rapaziada Caralho Isso aqui é nave, mano Valeu, Iza Obrigado pelos 10 subs Tamo junto Isso aí, meu camarada Tamo junto Obrigado pela organização Tem que botar ordem Nesse aqui, cara Senão Esse gato tá na malícia Mano, não é um gato, velho É uma pantera Essa desgraçada me mordeu antes, cara Você acredita? Nem acredito, velho Nossa, a festa bombou, meu leque Ai, ai, ai É, dois Bom dia, princesa Por favor, senti na Glock Prepara esse dia Ô, Lio Que porra é essa, Lio? Oi? Olha o cara que tá cantando ali, mano Você tá querendo que a galera vá embora, né? Não, mano Ele que subiu lá, mano Ele não falou aquilo, não Não sei por que que a meninete tá lançando essa Mas ele não falou aquilo, não, velho Ô, amiga, isso na verdade não, velho Não, é verdade não, papo reto Ué, que que é isso, né? Ela só pediu pra confirmar, mano É, ela pediu pra confirmar e eu nem sabia Eu ainda falei pra você Tá tendo barra Tá tendo barra Você sabe, nas manhã tão brigando por parte de ti, mano Tá falando sério, papo reto? É, ué, você não viu ela falando? O que que ela falou? Ela falou, você sabe, né, amiga Você sabe, né? Não vai puxar conversa Eu falar, por agora não vai dar pra mim te dar os bagulhados que cê quer, tá ligado? Não, relaxa, depois cê me arruma Não, aí faz aí, pega o meu número Amanhã eu te passo Eu acho que eu vou dormir agora Pera aí, te pagar e depois cê me passa? Não, pega, pega o seu, passa o número Que aí amanhã eu acordo Também erra você, mano Opa, tem repórter, não faz tempo Deixa eu compartilhar com cê Yo, man Cola aí, mano Cola aí Manda aí, pai Pegou? Manda aí o seu também que não veio pra mim, não Vem, pô Foi pra outra É Dom Smith E aí, Liu Kondekarau E aí, Fabrita Jeremias ou Dom Smith? Dom Smith, Dom Smith É o que cê precisar nesse sentido aí, só dá um salto Pode pá, pode pá Valeu Manda aí, coloca a Muni pra eu saber Tá, tá Valeu É, o homem é maluco Que isso, tem muita gente aqui, hein Tem muita gente E aí, mineiro? Ô, cê pode me contar o que aconteceu da fofoca ali? Que eu sou meio curioso, velho Mano, é que fofoca? Que tá tendo uma fofoca aí, velho De quem? Ué, deu cês ali discutindo Falando, não, não foi isso, tal Mano, porque a parceira ali, mano Falou um negócio que, tipo Não era verdade, entendeu? Outro, Itália Vamos ali, vamos ali, vamos ali Outro, mano Mano, para de manchar a minha cena Valeu, Pietro Obrigado, meu 5x, estamos juntos E aí, Itália Vamos querer escolher um, mano? Até que eu, mano Nossa Mano, cê tá fazendo isso por quê? Não, dos putos com ninguém, não Pelo amor de Deus Mano Deixa pros outros, né? Deixa pros outros, deixa pros outros Mano, mas o que cês tão fazendo? Não, tô querendo só saber da fofoca Tô querendo só saber da fofoca Que fofoca, que fofoca Que tava rolando ali Que cês tavam falando ali agora há pouco, tá ligado? Ah, a gente acabou de terminar um relacionamento ali Cês três? Mano, mas o que cês tão fazendo, velho? Mas cês tinha um relacionamento Não, relacionamento dos outros mesmo A gente não namora, não A gente é alérgica, sabe? Relacionamento Ô, 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 menininha Ô, menininha É, exato Cê namora? Cadê sua irmã? Ah, que bom, né? Porque senão já ia terminar já também Mano Mano Depois se mal, seu irmão manda mensagem pra mim É, só uns papinhos A pessoa já fica só, tá ligado? Caralho É dois desses E cê já consegue fazer a galera brigar Nossa, a gente terminou o relacionamento do dois deles Mano, cadê a Afrodite, mano? Ela tá ali pro dois deles A Afrodite tá brava Meu Deus, essa menina é a versão do Biro feminina Biro conhece essa menina aqui, galera? Mano, você também vai junto, Itália? Relaxa, o namorado vai descobrir, tá bom? Caralho Cara, eu não sei como que eu te falei isso Mas eu queria muito te apresentar um amigo Mas eu não sei nem se eu conheço esse amigo Mas... Quem? É a cara do cara, mano Ela fala exatamente assim Ah, não, não, não Pode deixar Ah, não Depois a gente troca essa ideia aí Mas eu acho que uma hora ou outra O destino vai fazer acontecer também Ah Hum Não sei, né? Vai que né Você é o único parecido É Vars é igual É Vars é igual É? Ah, então Nem quero, mano Você quer uma parada mais organizada? Deve ter amigo só, amigo lerdão Papo reto Ele deve ser lerdão Ele tem mó cara de lerdão Eu não vou desmentir nada, parceira Eu não menti Já entrou no BO Ô, Itália Tu vai entrar no BO também, mano Papo reto Meu Deus, Biro Como que você não conhece essa menina ainda? Daqui a pouco o Geralt vai estar achando que eu sou marmita, mano Uma bagulha só Por que você não fala de vocês? Caralho Mano, calma aí, Itália Calma aí, parceira Nossa, eu vou lá consertar, mano Tá vendo? Você falou que só destrói relacionamento Agora destruiu sua amizade também, ó Nossa, não Nada a ver Deixa os caras parar no... Nem compensa, parceiro Caralho Entrou, foi no BOX Caralho Caralho Caralho, tá chegando muita gente, ó Por que a gente não fez dinheiro com isso aqui, véi? Opa Fala aí, Samurai Ô, meu mano, você tá lembrando de mim, meu mano? Claro que não, véi Você fica igual metade dos outros na cidade na praça Você não tá lembrado de mim, que aí você me jogou dentro do pia, mano Sacanagem, hein, véi? Ah, então agora eu lembrei Pô, louco, você jogou eu e minha parceira Milo, véi Tá com o dedo na bunda aí, meu irmão Ah, mano, tem que dar uma coçadinha, né? Ninguém é de ferro, mano Pode crer Pode crer Agora tá só Meu amigo Esse aqui, doutor, ah Esse aqui, ó Esse aqui, ó Roubaram meu carro, 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 roubaram meu carro Sem condições. A Puma foi atrás dele. A Puma foi atrás dele. Pega ladrão! Pega! O que aconteceu? Cadê? 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 Acabaram de roubar meu carro, mano. É... Dá carona aqui. Epa! Tranquilo, mano. Vai, vai, vai. A pantera. Eu vi você dançando ali. Vai, mano. Direção pra essa. Mano. Caraca, esse cara avacalhado. Um milhão de carros, o cara pegou o meu. Eu vou pular pra trás e pega o peão pra me equipar a arma. Só pra me equipar a arma aqui. Eu tranquei, galera. O cara passou a lockpick, mano. Tá. Ele aí, ó. Opa! Esse carro aí é seu, chefe? Desce aí, cara. Então tranca ele aí. Tranca aí. Valeu, valeu. Passa a lockpick, mano. Nós estamos procurando. Nós estamos procurando. Nós estamos procurando, cara. Nós estamos procurando, cara. Nós estamos procurando. Mano, já era o carro rapidasso. Vou achar nunca. Aquilo ali é. Mas não tem o que o cara fazer com aquele carro ali não, pô. Porque se ele guardar na garagem, volta pra sua. Tinha alguma coisa dentro dele? Não. Peguei ontem. Ele tava com gasosa ainda, eu acho. Qual que é a placa dele? Vem na chave aí. O início da placa. Vem na chave. O início da placa vem na chave. A placa é CMKH. Cnk. Cnk. Cmk. Tá. Cnk. já era vou perder suas posições não acho que é melhor você fazer um o bo ali o policial acham dois palitos eles não estão fazendo nada mesmo na capta para eles agora que eu comecei a faturar ali já foi 3 mil com que vendendo como é bom ter as origens ali você fez a boa mesmo que o rapaziada não vai querer sair dele não vai e o ponto é setecentos eu tô pensando já chegar ali oitocentos subiu ticket tá subindo a louco estamos voltando já para festa não vai dar para achar esse cara não eu tenho uma aqui mas ele tinha a chave do carro então o carro ele toma mas ele tinha a chave desce aí desce aí desce aí de novo cara é o mesmo é o mesmo é o mesmo ele tirou a camisa ele tirou porra cara tirou a camisa mano tirou a camisa e passa aqui no posto aqui colocar a gasolina não ator para não é o nosso depois nós abastece o problema se precisar sair dali correndo de novo por é mais cara que 190 por hora também vai pegar não então eu não entendo aí Obrigado.